Olá, eu estou acompanhando o vídeo hoje. Não é o vídeo hoje? Se inscreva no canal também. Dona no canal e atingiu bem por baixo. Pode KENNEY falar em uma roma com a pente. Não, mas você está gravando! Voltando com o canal e atingiu. Malhar de mais um vídeo, mas está gravando. Pelo menos, não está gravando o canal. Ele vai te ver com o canal e dá para cá, porém? Lá para cá. Não, vai fazer com o canal. E aí Estou com muito caloríssimamente. Este é um ventre aqui. Este é um ventre. Há não há nada. Veja, veja. Olha só que veo na cama. Todos esses times hoje acontecendo. Por favor de aqui também o número três horas longues. Toma para levar estreitarmente para herar completamente lavar.